Lipídios podem se autoestruturarem em um meio aquoso, formando micelas, bicamadas e lipossomas. Em células animais, a membrana celular é construída por uma estrutura do tipo bicamada. Tendo em vista essas informações, o desenho identifica as estruturas que os lipídios podem formar em água. Então, ele falou para mim que o lipídio pode formar micela de camadas e lipossomas. É isso então, pessoal. Vamos fazer o seguinte. A micela é o mais simples? A micela é o seguinte. Eu tenho aqui uma cadeia lipídica apolar e uma cabeça apolar. Ok? Então, essa é a nossa legenda. Aqui é apolar e aqui é apolar. Então, se eu tenho uma sujeirinha meio aquoso, o que acontece é que as cadeias lipídicas vão se voltar para ela. Fazendo uma espécie de um solzinho assim. Beleza? E a parte externa vai ficar por conta das estruturas polares que estão em contato com a água. Lembra? Não está em meio aquoso? Então, aqui ao redor eu tenho água. Essa água vai interagir com a parte polar formando as micelas. O que é a bicamada? Então, essa aqui é uma micela. Na bicamada lipídica é quase igual. Então, eu tenho lá uma cadeia de lipídica, outra cadeia, uma cadeia, outra cadeia, outra cadeia. É uma bicamada. Uma camada em cima, uma camada embaixo. E a parte polar fica para fora, que a cela fica no meio aquoso, geralmente, nutrientes e tal. E essa bicamada vai permitir alguns nutrientes passarem e outros não passarem. Tá? Essa é uma estratégia celular muito inteligente do meu ponto de vista, tá? Então, essa aqui é a bicamada. A bicamada lipídica. E o que é um lipossoma? Lipossoma, pessoal, é uma espécie de um vetor de transporte de genes. São pequenas partículas esféricas de bicamada lipídica que se organizam espontaneamente no meio aquoso. Só que é como se fosse uma micela maior, bicamada, com bicamadas e totalmente concêntrica. Seria quase que uma bicamada 3D. Então, seria o seguinte. Fazer de maneira plana, que vai ficar melhor de entender, tá? Aqui eu tenho... A segunda camada. Então, aqui eu tenho internamente a parte polar e externamente a parte polar também. É uma bicamada esférica, vamos dizer assim, tá? Um lisossomo é isso aqui. Ou, pera, um lipossomo, né? Então... Lipossomo. Lindo e maravilhoso. Então, são as estruturas, são as que ele falou no enunciado, que se formam em meio aquoso, tá? E aí vem a questão B. explique quais vitaminas representadas a seguir como eu falo qual é qual quais vitaminas representadas a seguir são atravessam a membrana celular por difusão simples pessoal para atravessar a membrana celular por difusão simples eu tenho que ter uma estrutura que consiga atravessar a bicamada lipídica vocês concordam comigo né ou não correto então dessa maneira para atravessar a bicamada vou botar aqui atravessar bicamada tem que ser mais apolar possível então pode ser no caso aqui essa estrutura bonitinha aqui 2 é mais apolar e é mais provável essa aqui se não me engano é a vitamina A tá e essa aqui é a vitamina K não K não isso aqui é mais solúvel eu esqueci qual que é a primeira aqui a 2 acho que é A ela é ela é realmente a vitamina lipossolúvel tá então quanto mais apolar e mais lipossolúvel ela for mais fácil será o transporte por difusão simples por diferença de gradiente envolvendo a bicamada lipídica porque a parte apolar da bicamada consegue suportar a passagem da molécula que tem esse tipo de interação com ela beleza beleza